Fala aí pessoal, beleza? Aqui é aqui no canal KWT Games trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo da série da R7, trazendo aqui Fallout 4. A minha R7 2600X está acompanhada de 1.3 segunda geração, de 3.3 GHz e 8 GB de memória RAM, ok? No canto superior esquerdo nós temos ali o MSI Afterburner, infelizmente ele está bem pequeno porque eu não consegui aumentar ele, então me desculpem. E no lado direito tem uma câmera um tanto estranha que é o MSI do mesmo jeito, só que eu estou gravando por fora. Não tem essa câmera aí, porque daqui a pouco eu vou parar de gravar e vou mostrar pra vocês o real desempenho enquanto você está jogando. Vocês podem ver que está a 30 fps, só que está caindo pra 25, 22 e é um desempenho bem chato de se jogar, vocês podem ver que não está bem. Não está algo legal, ó, vocês estão vendo uns travamentos muito macabros aqui, ó. 13, basicamente está injogável, parece, né? Mas isso aí é que está injogável gravando. É, vou falar aqui as configurações pra vocês, eu estou sendo atacado enquanto eu estou gravando. Puta que pariu, mano. Tá, calma. Aí, ó, vocês viram que está bem impossível de se jogar, então deixa eu ficar aqui pra cima por enquanto, né? E vocês vão ver aí agora uma foto aí de como está as configurações do jogo. E vocês podem ver que está bem alta. Eu vou falar aqui pra vocês, de cabeça, assim, algumas configurações, porque eu não vou lembrar. Mas é em 80p, utilizando aí o FXAA e o filtro anisotrópico em 4x. A qualidade, eu setei ela no Ultra, e lá, quando você vai configurar direitinho, eu diminui pro médio a sombra. A sombra e, tipo, a qualidade e a distância, ela está no médio. Eu desabilitei um filtro ali, que era o SSA, AU, alguma coisa assim. Que esse filtro realmente, ele fodeu muito o meu desempenho. É, outro filtro que, outras coisas que eu desabilitei, que foi ali, você indo pra parte de distância. Eu coloquei tudo no máximo das distâncias de visão. Só que eu coloquei no alto ali. Tipo, não, eu não vi muita diferença do alto pro Ultra. Mas eu coloquei. Ah, no menuzinho anterior, eu deixei, acho que, no alto, a qualidade de luz, alguma coisa assim, tá no alto. É, vocês podem ver que tá bem sincronizado. Pra vocês verem, tipo, que eu tô realmente gravando a cam nesse exato momento. É, lembrando que eu tô gravando do lado esquerdo e vocês tão vendo do lado direito. Então, não vai ficar tão sincronizadinho. Eu vou tentar, quando eu parar, colocar, tentar mostrar melhor, assim, pra vocês verem. Vocês podem ver que o desempenho tá bem ruim. Apesar que, pô, tá um 30FS com uma placa de entrada no Fallout 4. Pô, jogando quase que no Ultra, tá bacana até. Se pensar assim, mas esse é o desempenho jogando? Não, o desempenho jogando eu vou mostrar agora pra vocês. Meu áudio vai ficar estranho porque vai ser o áudio da cam. Então, aí, vamos em 3, 2, 1. Certo, parei de gravar. Vocês podem ver aí que os FPS já subiram pra 49, 50 FPS. E eu tô andando aqui no meio da cidade super tranquilo agora. Os FPS raramente vai cair de 35, pelo que eu vi. Eu troquei, eu joguei até agora quase 2 horas do jogo. E meu desempenho tá excelente. Então, como vocês podem ver, o jogo realmente defalde muito o desempenho. Quando você quer tentar gravar. Então, eu quero que vocês avaliem me dando um like aí. Pelo meu trabalho aqui de mostrar pra vocês a informação. Não a qualidade de imagem. Eu vou pôr aqui pra vocês verem. Perfeitinho. A qualidade aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo só pegar um foco bacana. Tá, eu vou focar só essa metade aqui. E vocês verem um pouco da gameplay. Vou jogar só uns 2, 3 minutos. Pra vocês terem uma noção do desempenho real. Mesmo de como tá tudo rolando. Vocês podem estar ouvindo os barulhos de fundo que é a minha cadeira. Vocês podem ver ali que o desempenho, os FPS realmente não caem. Não vai cair. Você vai ter um desempenho muito bom de jogatina. Pra quem quer gravar. Infelizmente, eu não recomendo ainda. Porque, ó, ali no canto embaixo, não dá pra vocês verem no momento. Mas apareceu tipo o nome da cidade. E quando isso acontece, as vezes os FPS caem. Tipo, quando acontece uma ação na tela. Como, tipo, você ativar aqui o menuzinho assim. E tem vezes que os FPS caem. E isso aí tá acontecendo com todo mundo. E é normal. Eles não conseguiram arrumar isso ainda. Eu tô utilizando aqui a versão patch beta lá do 1.130. E tem alguém aqui embaixo. Deixa eu ver se são inimigos. Eu vou puxar treta ali, hein. Acho que eu vou puxar treta, hein. Vamos ver o que que vai dar, vai. Bora lá. Não atiraram em mim ainda nem nada. Não. Não, não vai dar treta, não. Ah, caralho. Ele é um atirador mercenário. Tá bom. Ninguém quer falar comigo? Então, suave. Quem é você? Belezinha. Mas, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. O vídeo ficou bem rápido, mas é o que eu tenho pra mostrar. Eu não tenho, tipo, muita coisa além disso pra mostrar pra vocês. E eu aqui mexendo na câmera enquanto eu falo. Deve estar uma beleza a qualidade de áudio pra vocês. Oh, delícia, querido. Isso é uma anta, né. Ali eu canto tal fraps, né. Que eu gravo com fraps e, tipo, eu tentei gravar com outros e o desempenho ficou pior ainda. E uma dica pra quem tá com Windows 10. Não uso o Aldacite. O Aldacite tá comendo quase 15 FPS na maioria dos jogos que eu tento gravar. Então, fiquem espertos aí. É, o vídeo vai ficando por aqui. É isso aí. Falou e fui. Aí vai parar no F9. Ai, que bacana. E aí, o dia.